Música Nós estamos, eu, a professora Lúcia, a professora Regina, recebendo o Fábio Farina, que vai falar para vocês um pouco sobre a experiência dele junto ao setor de marketing da TV Integração, ele já tem uma experiência junto às afiliadas há muitos anos, né? E agora está aqui em Juiz de Fora, em essa região um pouco, concentrando esses esforços aí na área de marketing da TV Integração, tá? Eu vou deixar também, vou passar uma lista de presença da palestra, aí vocês coloquem aqui as questões que estão pedindo no meio de matrícula, o turma direitinho, para depois facilitar para a gente, ok? Obrigada, boa palestra, Fábio, seja bem-vindo. Obrigado. Gente, primeiro, bom dia, não sou o Isaulo Calais, nem parente dele, tá? Eu acho assim, enquanto ele estiver fazendo alguma coisa certa, está tudo bem, né? O pior é que se estiver fazendo coisa errada, eu apanhar aí na rua aí. Mas assim, a ideia do bate-papo que a gente vai ter aqui, é assim, pela experiência que a gente vem adquirindo no mercado, tanto na questão de publicidade, né, como na questão de jornalismo, é entender e mostrar para vocês o que a gente está precisando, o que o grupo, o que a Rede Globo, o que as emissoras de televisão, jornal e o mercado em si, está precisando de vocês de diferencial. Eu vou só vender o meu peixe um pouquinho aqui em relação ao grupo, né? A gente está entrando agora mesmo para definitivo aqui em Juiz de Fora. O grupo Integração é um grupo forte de mídia e a gente, na verdade, tem rádio, a gente tem muitos veículos de comunicação mais baseado na questão lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Mas é um grupo forte, um grupo que tem como principal negócio a comunicação e a gente quer, assim, que vocês que estão se formando, vocês que estão escolhendo essa carreira aqui nessa faculdade, saiam profissionais para trabalhar com a gente, entendeu? A gente precisa de profissionais, a gente tem uma estagiária no jornalismo que está lá com a gente, a gente, na verdade, tem uma menina que trabalha comigo lá, que é a Carol Farinazo, vem fazendo um belíssimo papel lá com a gente, então a gente quer, assim, quer profissionais diferenciados, né? Tanto para trabalhar no grupo, como para trabalhar para a gente também, né? A gente, ou em agência de publicidade, ou como assessor de imprensa de alguma outra empresa, a gente precisa muito dessa troca, né? E eu sou, na verdade, o coordenador do grupo da TV Integração, que são quatro afiliadas da Rede Globo, tá? A gente, na verdade, atinge 233 municípios, né? E a gente, na verdade, hoje, nós estamos no patamar de quinto maior grupo afiliado da Rede Globo, né? E a gente tem um objetivo muito claro, que é a gente tentar conquistar o máximo possível da questão do Estado de Minas Gerais. Então, a gente precisa de bons profissionais para a gente conseguir esse objetivo. Tá? É uma coisa difícil, são investimentos muito grandes. A emissora de Uberlândia, que foi a primeira emissora afiliada à Rede Globo, tem essa linha de pioneirismo, pioneirismo, a gente tem um pioneirismo, então a gente foi a primeira TV digital do interior do Brasil. Junho de fora, até setembro, a gente vai estar aí botando sinal digital. São investimentos gigantes, a gente precisa, em média, ao todo, para a gente conseguir a nossa área de cobertura toda, digitalizar tudo, a gente vai precisar de um investimento de 116 milhões de reais. É um investimento que não retorna, né? É muito interessante para o telespectador, para o público e tudo, mas ele não retorna. É um investimento que a gente ainda não sabe, a Globo ainda não sabe, os veículos de comunicação ainda não sabem como conseguir retorno financeiro com esse investimento. Tá? Mas a gente vai, agora que eu vendi mesmo a ideia do meu peixe e eu espero que vocês tenham interesse de trabalhar com a gente e tudo, a gente vai falar um pouquinho do que a gente está esperando dos profissionais, né? Que estão se formando, que a gente... O que o mercado está buscando hoje? Qual profissional que o mercado está buscando hoje? Quais as características desse profissional? O que está diferenciando esse profissional para a gente, que chame a atenção para a gente, de repente, dar uma oportunidade, ou para a gente, na verdade, ter o prazer de estar interagindo e estar fortalecendo esse profissional? O que a gente... Quais são os diferenciais desse profissional? Gente, o que eu vou falar aqui, eu espero que não seja novidade nenhuma. Certo? Só que eu acho assim, o que a gente precisa é que esse conhecimento que a gente tem, tá? O conhecimento que a gente tem, que a gente está adquirindo aqui nessa faculdade, vocês passem esse conhecimento, vocês transmitem esse conhecimento e utilizem esse conhecimento. Tá? Então, o diferencial que a gente vem buscando, conhecimentos múltiplos. Vocês têm que saber tudo da profissão de vocês. Tudo. Não dá para ser mais ou menos. Entendeu? Vocês têm que saber tudo da profissão de vocês. Tá? Isso é diferencial. Hoje, todo mundo tem conhecimento. O conhecimento está aí para todo mundo. A gente... Você acessa uma rede social, você acessa um Google, se está precisando de alguma coisa, o conhecimento está aí para todo mundo. Se todo mundo tem o conhecimento, qual vai ser o diferencial? Certo? Então, um deles é vocês conhecerem tudo do que vocês estão aprendendo aqui na sala de aula. Tá? Vocês têm que se dedicar muito a isso. Outro é conhecer o meio que vocês estão inseridos. Né? Um jornalismo, um jornalista, ele só faz uma bela produção, ele só faz uma bela matéria, se ele estiver entendendo o que está acontecendo ao redor dele. Certo? Um publicitário, ele só consegue atender um cliente se ele estiver sabendo, ou estiver conhecendo tudo o que acontece no mercado. Não dá para ser mais ou menos. Não dá. Tá? E um outro conhecimento que a gente precisa, e que a gente não dá valor, é o conhecimento do dia a dia. São as conversas que a gente tem com o porteiro do seu prédio, entendeu? É a conversa que você tem com o cara, com o motorista do ônibus, com o garçom do bar que a gente frequenta e muito. Né? Todas essas informações, tudo isso é troca. É troca de conhecimento. E às vezes a gente não dá muito valor. Tá? Mas esse conhecimento, essa troca do dia a dia, é o que está fazendo o diferencial das pessoas. Tá? Então não basta só o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui. Né? A gente tem que ampliar um pouco isso. Tá? E aí, a gente faz a seguinte pergunta. Só conhecimento basta? Né? Se todo mundo hoje, tá, tem esse conhecimento, se todo mundo tem acesso a esse conhecimento, só conhecimento basta? Nosso amigo, Peter Drucker, ele fala o seguinte, conhecimento era um bem privado, associado ao verbo saber. Agora é um bem público, ligado ao verbo fazer. Então, acabou essa história. Não adianta mais só ter conhecimento. Conhecimento já foi um diferencial enorme. Só o conhecimento não basta mais. Tá? A gente tem que colocar esse conhecimento em prática. Tá? Quer ver uma coisa? Queria uma pessoa aqui na frente. Uma pessoa, gente. Na frente, eu sei que é desconfortável, eu queria uma pessoa. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Prazer, Rafaela. Tudo bom? Rafaela, pra mim, é uma pessoa de coragem e atitude. Eu? Eu não conheço a Rafaela. Mas ela me passou isso. Sabe por quê? Porque a gente, na verdade, tá vindo pra uma situação, eu tô convidando ela, que ela não sabe de que se trata, não sabe qual é o assunto, mas ela veio aqui, ela teve coragem e atitude, que é o que a gente precisa. Também. Que é outro diferencial do profissional que a gente tá buscando. Eu só te chamei aqui pra te dar um presente. Espero que você... Tá bom? É Rafaela, né? Isso. Obrigado. Tá, Rafaela? Gente, gostaram, né? Agora, agora que eu chamar, vai vir um monte de gente pra cá, né? Por quê? Sabe por quê? Na verdade, a gente precisa dessa atitude, dessa coragem da Rafaela. Sempre. Sabe por quê? Todos nós temos conhecimento. Só que falta a gente botar em prática. A gente tem atitude pra botar em prática. Ter coragem. E agora que todo mundo sabe que se eu chamar aqui é pra ganhar um presente, se eu chamar, vai vir um monte de gente, não vai? Então, quanto maior o conhecimento que a gente tem, mais atitude, mais coragem a gente pode ter. Certo? E aí, vem aquela pergunta. Quantas vezes a gente não pergunta assim, pô, por que eu não pensei nisso? O cara fez uma matéria sensacional. A gente fala assim, por que eu não pensei nisso? O cara fez um VT, criou um VT lindo. Por que a gente não pensou nisso? Sabe por que a gente não pensou nisso? A gente pensou sim. Só que a gente não teve atitude e coragem de botar em prática. Isso acontece muito. Então, a gente está atrás de profissionais que tenham essa atitude e essa coragem para usar o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui no dia a dia e conhecimento do meio que vocês têm. O terceiro diferencial é a criatividade. A criatividade não é só para o publicitário. Entendam que criatividade ela vai ajudar a gente a colocar o conhecimento em prática. Porque muitas vezes eu vejo lá em reuniões que a gente tem internas o vice-olha que é o gerente de jornalismo vira e fala assim poxa, o cara é bom ele tem conhecimento ele tem vontade de fazer mas ele não consegue colocar o conhecimento dele realmente em prática. Por que? Porque falta para ele ser criativo com simplicidade, gente. Às vezes a gente se prende muito em querer fazer mega mega textos querer ser assim o máximo na história e de repente a simplicidade é o que vai fazer o diferencial. Não pense que ser simples é fácil. É mais difícil ser simples do que a gente ser teórico e complicado demais na história. A gente complica a vida, não é? Então assim simplicidade é muito importante no momento que a gente está trabalhando e o que a gente está procurando. Então a gente tem que ser criativo e simples porque a gente consegue colocar o conhecimento em prática. Um exemplo disso o VT que ganhou o prêmio Tubal Siqueira que a gente fez foi realizado agora no início do mês vocês têm um ganhador daqui que é tudo bem? Foi muito legal falei com ela ali embaixo assim vocês viram o VT? Não sei se vocês chegaram a ver eu não consegui trazer o VT está até passando na 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 TV um VT simples criativo é o que a gente está buscando hoje a Globo ela quer falar a Globo qualquer veículo de comunicação que vocês vão trabalhar ela está buscando falar a linguagem da classe C a classe C é a classe que mais cresce no país certo? O jornalista precisa ser simples para atingir essa classe precisa saber falar com essa classe publicitário precisa ser simples para atingir essa classe a gente precisa ter o intervalo comercial atrativo para essa classe a Globo está atrás de profissionais que pensem simples e criativo as maiores ideias e as melhores ideias são simples são óbvias entendeu gente? então a gente precisa ter isso então a gente precisa ter o conhecimento colocar esse conhecimento em prática e quando o negócio agarrar vão para simplicidade o negócio vai caminhar eu tenho certeza bem e o assim para completar para fechar esse cerco do que a gente está procurando a gente precisa de profissionais generosos a gente precisa de generosidade certo? o que é isso? eu preciso transmitir esse conhecimento que eu tenho eu preciso transmitir essa atitude essa coragem que eu tenho e essa criatividade para as pessoas que estão ao meu redor só assim a gente vai conseguir ser grande ninguém caminha sozinho quanto mais eu ajudo mais me ajudam certo? isso é muito importante certo? o conhecimento como é que você chama? desculpa Thalita conhecimento que a Thalita colocou a coragem que ela teve da ideia da criatividade de botar no VT ela tem que passar isso para os amigos não é ser todos nós gente todos nós ninguém é grande o suficiente que não possa aprender nem pequeno o bastante que não possa ensinar vamos ser generosos eu vejo muito jornalista brigando com jornalista publicitário então sabe nós temos um clube da criação que a gente não consegue unidade no clube da criação sabe o que a gente não consegue unidade? porque a gente briga nós não somos generosos nós temos que brigar por espaço não é pelo espaço que a gente tem certo? então generosidade é o que vai completar o profissional que a gente está esperando correr com generosidade você vai fazer as pessoas que estão à sua volta crescer e a gente vai crescer junto certo? o mercado precisa disso assim na verdade eu estou falando aqui para vocês mas nada de novidade eu quero só que vocês coloquem em prática essas ideias entendeu? que vocês acabou essa história o conhecimento é meu e pronto o que eu vou fazer com o conhecimento? onde que isso vai me levar? entendeu? eu preciso de outras pessoas meu departamento eu trabalho com 13 pessoas no meu departamento a gente vai entrar numa questão num projeto aqui vou passar bem rápido que ele foi um projeto campeão porque as 13 pessoas estavam envolvidas no projeto entendeu? isso é generosidade porque eles cresceram juntos e vocês vão ver no final que dois dos envolvidos no projeto também conseguiram resultados excelentes na Globo então é isso que a gente está buscando então se eu tenho um jornalista que é generoso pô, está lá na produção ela está vendo isso se ela está estagiando lá na TV se ela chega lá e ela encontra uma barreira dos profissionais que já estão trabalhando lá ela não vai se desenvolver e talvez a barreira que está criada lá também está perdendo a oportunidade de estar tendo um conhecimento novo que ela está tendo aqui então a gente precisa ser mais generoso a gente precisa deixar de achar que só a gente pode nós podemos mas em conjunto é muito mais fácil um problema repartido por várias pessoas se torna muito mais fácil da gente resolver tá? e aí eu coloquei assim que esses conceitos esses diferenciais estão muito envolvidos um puxa o outro então quanto mais conhecimento eu tenho mais coragem, atitude e a criatividade eu consigo ter e quanto mais generoso eu sou em relação a isso tudo que eu estou adquirindo mais a gente consegue desenvolver e ser o profissional que a gente está esperando e todos nós aqui queremos crescer né? e o mercado está precisando muito de vocês com esse perfil tá? eu vou falar um pouquinho bem rápido assim eu sei que a gente na verdade está aqui para bater um papo só que eu queria usar o projeto que a gente escreveu na Globo e mostrar tudo que a gente falou aqui e mostrar que a Globo que é o segundo hoje tá? a gente recebeu lá agora oficial a Globo é o segundo veículo de comunicação do mundo em faturamento tá? então a Globo vê os conceitos que eu estou passando para vocês aqui como sendo conceitos importantes e eu vou mostrar para vocês certo? no projeto onde estão esses conceitos então na verdade a Globo faz um um concurso anual dentro do ano fiscal dela que ela estimula a a parte comercial que é marketing OPEC e e vendas num concurso de dinheiro é dinheiro então a gente tem uma meta a meta esse ano passado foi de 15 bilhões de reais o faturamento e dentro disso ela constrói algumas situações que é e exige que a gente meio que participe e tenha uma ideia para ajudar a chegar nesses 15 bilhões e a gente escreveu um projeto que que basicamente ele entendia que a nossa região a nossa emissora em Juiz de Fora ela tinha 85% do faturamento estava dentro da cidade de Juiz de Fora e a gente tem 105 municípios que a gente atinge então a gente precisava pegar dinheiro desses municípios a gente precisava ter um jornalismo mais atuante nesses municípios a gente precisava com isso a gente poderia ter dinheiro para engenharia captar e poder fazer mais investimento nesses municípios então assim a gente identificou essa situação a gente identificou que a gente precisava estar mais envolvido com essa população São João Del Rey o Bá sabe essas cidades que tem na nossa área de cobertura e a gente identificou uma coisa que era estranha até nós temos até então a gente tinha 10 anos de TV Panorama e a gente não conhecia essas regiões a fundo então a gente identificou essa situação e a gente foi na verdade colocou ação a gente foi para a ação a gente foi entender conhecer essas regiões então a gente fez entrevista com o prefeito a gente conversou com o pessoal de CDL a gente conversou com jornalista com imprensa local a gente foi tentar entender quais eram as necessidades dessas regiões entendeu e a gente começou a ver que a gente tinha necessidade por exemplo o bar tem o terceiro maior polo moveleiro do país e a preocupação deles é com a sustentabilidade por móveis madeira né a gente São João do Arrei precisava e precisa muito basear a economia no turismo então a gente foi captando ou seja a gente foi pegando o conhecimento que é o conhecimento que a gente precisa ter tanto né interno do nosso negócio tanto interno do que a gente está aprendendo aqui na faculdade mas como no dia a dia tá assim a gente propôs fazer as ações né que está muito focado a ideia de atitude e coragem porque o que acontece se eu tenho 85% do faturamento da emissora dentro de juiz de fora se eu tenho todo o jornalismo voltado para dentro de juiz de fora como que eu vou mexer com 15% não justifica eu tirar um jornalista daqui e ir lá em Viçosa então a gente teve coragem de propor essa mudança para o grupo tá e aí a gente fez planos e projetos direcionados para essas necessidades tá só que aí não basta isso não basta eu colocar o conhecimento em atitude certo eu tenho que ter alguma coisa que diferencie certo eu tenho que ter alguma coisa que diferencie e aí a gente buscou dentro das necessidades criar algumas situações a gente tinha um monte de banner lá no nosso departamento a gente tinha um monte de coisa parada e a gente simplesmente teve a ideia que todos já tiveram eu já vi em outros lugares mas ninguém nunca fez em uma emissora afiliada a Rede Globo de colocar eco bags a gente fez né a gente na verdade pegou banner certo a gente pegou banner e fez sacolas certo e hoje as nossas sacolas hoje as nossas sacolas elas são feitas de banner isso aqui é um banner que a gente usou para fazer alguma identificação de algum evento e elas hoje todos os projetos que a gente tem a gente faz pós-venda entrega no banner do cliente certo ou seja institucionalmente a gente ganhou muito o jornalismo fez uma série de entregas nas cidades dessas sacolas aqui entendeu e aí a gente aproveitou a carona a gente não pode deixar nós somos publicitários né e a gente na verdade aproveitou a carona para fazer uma uma linha e ganhar em cima da ideia certo e é isso que a gente precisa outra coisa a gente identificou vocês querem como que a gente faz tem na isso na lista a gente fala um número ok a gente identificou também gente eu vou trazer mais olha só o que que acontece deixa eu deixa eu explicar o que está acontecendo a gente está nessa mudança de marca então todo o nosso material todo o nosso material está em processo de acabamento então assim eu me comprometo de vir aqui trazer mais mais sacolas e mais coisas para vocês tá a gente a gente identificou também que a gente tinha que ter uma aproximação maior da população dessas regiões com a TV e a nossa copa de futsal é a copa que assim é o projeto que a gente tem que mais atinge cidades na região e aí a gente teve a ideia de falar vamos envolver as famílias criamos um álbum de figurinha gente pelo amor de Deus o álbum de figurinha é básico não é básico só que são 117 afiliadas 46 anos de afiliadas da Globo e ninguém nunca tinha feito um álbum de figurinha é óbvio não é tá aí criatividade simplicidade atingir uma população teve um envolvimento grande da população com a copa certo e a gente tá pro segundo ano o álbum tá saindo agora da segunda copa e é um sucesso e aí foi uma coragem que a gente teve também por quê? a gente não é isso aqui eu não faço isso veículo de comunicação televisão exibe eu não produzo isso e pra eu vender isso aqui isso aqui não tá tendo retorno nenhum certo o retorno é institucional e pra eu vender isso aqui pro dono da empresa a ideia a gente precisa de coragem certo o resultado foi excelente eles querem fazer nas quatro afiliadas tá do grupo e a Globo está querendo uma forma de na verdade utilizar isso na maioria das copas né das afiliadas das 117 afiliadas da Rede Globo então assim simples eu acho que é a gente pode falar assim pô como que ninguém pensou nisso antes de repente gente a gente tá tão envolvido em querer fazer coisas extraordinárias que sai do simples tá e aí pra fechar aonde que tá a questão da generosidade esse projeto ele rendeu pro diretor o diretor executivo da emissora duas comendas tá de cidadão de Ubar muito baseado no que a gente fez e agora em Juiz de Fora ele recebeu também porque aí o Juiz de Fora ficou meio assim o cara recebeu lá em Ubar a gente tem que ver aqui em Juiz de Fora e Juiz de Fora também deu e além disso os envolvidos do projeto a gente tem aqui isso aqui é do outro grupo é grupo de analistas que concorrem também é fora da da minha da minha linha mas a gente teve aqui dois que trabalharam diretamente no projeto a Carol e o Bernardo também contemplados com os projetos que eles tiveram que foram projetos que foram intermediários a esse projeto que a gente lançou então gente assim o que eu quero deixar pra gente encerrar é sempre essa linha certo precisamos de conhecimento precisamos botar o conhecimento em prática precisamos ser simples e criativo pra botar esse conhecimento em prática e a gente precisa ser generoso tá então só pra encerrar eu deixei alguns pensamentos que vocês vão podem até achar estranho mas o sol nasce para todos mas só uma pequena minoria vai conseguir comprar protetor solar ok conhecimento tá aí pra todo mundo todo mundo agora o que você vai fazer com o conhecimento é o que vai ser o diferencial tá a gente também colocou aí ó quem só tem autonomia pra cometer erros de pequeno valor tem menos chance de chegar a diretor vamos fazer vamos botar em prática o conhecimento sem medo às vezes a gente tem medo certo pessimista é aquele que diz que nada vai acontecer otimista é aquele que diz que o sucesso ainda não aconteceu e realista não fala nada e trabalha pra que o sucesso aconteça coloque em prática o conhecimento ok esse aí tem tá ligado a questão da criatividade isso aí a gente tem medo se a princípio a ideia não é absurda então não há esperança tem um erro aí tá para ela vamos ousar gente isso aqui é óbvio não é pode ser ridículo vamos fazer um alvo de figurinha peraí alvo de figurinha todo mundo faz né e pra encerrar quero encerrar com esse pensamento aí acreditar em Deus é essencial mais essencial ainda porém é o que estamos fazendo pra que ele continue acreditando em nós vamos ser generosos no dia a dia assim a gente vai fortalecer e todo mundo aqui vai ser belíssimos profissionais tá eu queria agradecer acho que dentro de uma linha que eu queria passar era isso é isso que a gente está buscando tá isso serve tanto pra quem está formando jornalismo como quem vai seguir a carreira de né de publicitário e assim eu espero sinceramente contar com mais hoje eu tenho a gente tem né uma estagiária no jornalismo e temos a Carol já trabalhando lá eu espero contar com mais pessoas no nosso grupo entendeu e a gente está em busca é de pessoas com esses diferenciais nós ainda temos só fazer um parênteses pra que isso é importante eu acho principalmente pra nós a Valência Rodrigues é produtora da TV ela é nossa ex-aluna também isso então assim a gente está em busca disso tá gente na verdade eu queria agradecer a generosidade de vocês eu acho que a linha eu espero que o que eu falei aqui não seja novidade pra ninguém mas uma coisa é a gente ter o conhecimento e a outra coisa é a gente botar em prática certo então a gente sempre sempre vai ouvir falar não vai ser novidade pra ninguém mas o que a gente faz é o que diferencia a gente vocês são jovens jovens gostam de de ir e não pensar muito ok eu acho que isso tem que ser feito vocês tem que continuar sendo dessa forma entendeu porque essa essa rebeldia essa coisa de não pensar muito e isso faz parte do do cara que a gente está procurando não tem mais essa de ficar ah mas não não tem essa a gente precisa de gente que tenha vontade e que tenha coragem às vezes você tem coragem e ganha um bombom não é? então assim é isso que a gente busca tá eu queria agradecer eu acho que foi foi legal espero novas oportunidades pra gente falar de outros assuntos tá e o que vocês precisarem tanto em relação a ideia de estágio emprego ou simplesmente trocar uma informação uma ideia saber um pouco mais do que o grupo é e o que a gente faz no dia a dia porque as vezes a gente percebe que muita gente não tem noção do que é feito dentro de uma emissora de televisão tá e a emissora de televisão hoje é um é um puta celeiro vocês desculpam avalar mas assim é um puta lugar pra vocês que estão escolhendo essa profissão tá a profissão de comunicação ela exige que a gente seja cada vez seja cada vez mais é integrado no que a gente está fazendo televisão é uma coisa muito dinâmica tá televisão é uma coisa que muda a cada dia e eu espero vocês lá dentro da emissora eu estou falando sério mesmo eu quero que vocês até fazer uma pergunta vocês tem esquema pra visita de abrir assim vai um temos agora se você quiser a gente faz não é a gente tem mas a gente tem direcionado pra colégio porque é colégio mas vamos sim eu acho legal é porque eu dou uma disciplina no primeiro período e que os meninos tem que fazer visita aos veículos de comunicação porque alguns veículos estão quebrando estão com uma barreira não o nosso objetivo hoje eu acho que não vai um sozinho de repente a gente não é o nosso objetivo é o seguinte olha eu estou com um projeto dentro do marketing que é fazer isso aproximar a emissora das faculdades então assim é por aí mesmo é marcar a gente conhecer ver o que a gente faz no dia a dia porque a Carol mesmo que trabalhava na rádio ela falou assim ah eu não sei não sei o que eu acho a rádio muito legal não sei o que eu falei pra ela assim olha eu não posso falar nada mas o dia que você for você não vai querer sair e a televisão ela tem um bichinho que quando pica a gente já era entendeu a gente por mais proposta que a gente tem a gente não consegue sair dessa situação tanto pra trabalhar dentro como pra trabalhar com a televisão a gente trabalha muito com a agência de publicidade e tudo então assim a gente está de portas abertas meu e-mail isso aí eu recebo tudo de currículo a sugestão de ideia ajuda pra alguma coisa que vocês queiram no dia a dia aí eu estou aberto eu acho que a gente está na verdade tem que esse papel é o maior veículo de comunicação da região né a gente tem que prestar um pouquinho atenção e ajudar a formar a mão de obra que a gente precisa tá vocês eu preciso de vocês porque esse grupo ele tem um um objetivo de até dois mil e vinte faturar um bilhão de reais o grupo integração então o grupo integração com as produtores jornais rádio e principalmente as emissoras pretende chegar em dois mil e vinte faturando um bilhão de reais e a gente precisa de vocês tá então assim obrigado vocês podem na verdade mandar o que vocês quiserem meu e-mail tá aí pra gente que eu puder atender tá bom obrigado a vocês eu queria só fazer um parêntese em relação a colocação do Fábio né no que diz respeito a essa aproximação do veículo com a academia isso é muito importante os meninos é quem já foi aluno do Fábio e quem sabe do Fábio aqui agora sabe daquela prática que a gente tem na seminária e às vezes a gente tem encontrado em alguns veículos barreiras de não tem visita não pode fazer visita hoje a nossa política não está sendo com visita e essa oportunidade que a TV integração está fazendo é muito importante lógico que não dá pra fazer uma visita isolada individual mas a gente montar os grupos eu posso ajudar vocês o pessoal que está no período posterior ele está colocando o e-mail direto isso aqui não é todo mundo também que tem essa coragem e essa atitude ele é o gerente de marketing da TV integração quer dizer ele tem um cargo muito importante aqui dentro ele deve ter trocentas mil atividades pra fazer e está colocando o e-mail dele em posição da gente ele está se aproximando da gente então é mais parabéns pela sua atitude pela sua coragem de fazer isso porque muita gente fecha e além de atitude é generosidade porque isso pra gente é muito importante pra gente que é professor pra vocês que são os alunos então Fábio muito obrigada mesmo pra abrir essas portas pros meninos eu acho espero que eles também tenham atitude de repente sua caixa de e-mail vai ficar notada não tem problema eu espero que fique eu espero que fique não é tranquilo assim dentro do possível a gente vai atender todo mundo eu acho assim que a gente precisa também definir o que a gente quer certo a faculdade direciona vocês e vocês também tem que entender o que vocês querem né então eu quero o que eu quero é ah eu escolhi publicidade eu quero ver como é que funciona um veículo de comunicação nessa área como é que é feito vamos lá vamos lá conhecer de repente não é bem o que eu estou pensando certo eu quero ajudar vocês nessas escolhas eu sei que em determinado período vocês tem que né chegar na fatídica escolha do que vocês querem lógico tem gente que já desde o início já sabe o que quer não é mas o veículo tá lá aberto e aí lá vocês vão conhecer por exemplo a área comercial a gente tem vendas tem OPEC tem marketing o que é isso né vamos lá OPEC é operações comerciais o que acontece o executivo de contas ele visita um cliente ele visita uma agência e aí ele fecha o espaço comercial deixa eu lá fechou lá 20 mil reais com o SES certo eles fazem um mapa né uma API de mídia essa API chega nessa nesse nesse departamento que é o OPEC e a OPEC programa isso no sistema da Globo então a Globo abre pra gente diariamente um estoque de espaço de intervalo comercial então por exemplo a Ana Maria Braga ela tem três PT's que a gente chama que são os três espaços comerciais né e dentro desses PT's a gente tem sei lá 120 segundos pra comercializar então a OPEC o que que ela faz ela recebe esse mapa por exemplo o SES programou pra amanhã um comercial de 30 segundos na Maria Braga o mapa chega a OPEC entra no sistema vê se ainda existe né essa disponibilidade programa isso ali a outra parte da OPEC recebe o material do SES então ele recebe a fita lá vê como é que como é que isso tá se tá dentro das normas da Globo se não tem questão de multiplicidade de coisas né afim a gente pode no futuro até falar uma coisa mais direcionada não tem problema e aí o outro setor da OPEC faz a questão que a gente chama de roteiro que a Globo já manda vem o programa da Ana Maria Braga e o intervalo nesse intervalo você tem comerciais que entram nacional né OMO comprado lá em São Paulo já tá nessa alocado ali a gente tem comerciais comprados spot o que que é isso spot é uma receita que é o seguinte a Casas Bahia só interessa pra ela fazer um comercial pra região sudeste porque ela não tem loja lá no Amazonas então ela compra spot ela não compra o Brasil inteiro ela compra local certo então venda feita em São Paulo mais premissora integração aqui e tem o espaço local que é o que é vendido aqui é onde entra o SES então aí essa pessoa coloca no roteiro adequa tem o cuidado de não ter choque de concorrência certo muitas emissoras não tem esse cuidado a Globo tem esse cuidado então uma concessionária de automóveis normalmente não vai entrar colado no outro a gente tem esse cuidado então isso tudo é definido pelo OPEC tá o marketing o marketing cuida na TV Integração tudo que dá dinheiro tudo que dá dinheiro tá focado no marketing então projetos estudos de mídia estudos de mercado defesa de cliente tudo tá dentro do marketing venda vende né não tem jeito os caras tem que trazer o dinheiro a programação da TV ela cuida de toda a parte institucional então por exemplo FEAC né a festa junina da FEAC que tem um caráter social entra pela programação eles chegam a mim eu separo não isso dá dinheiro isso é institucional passo para a programação e eles colocam no ar jornalismo é a nossa grande né vitrine na verdade a gente precisa e de hoje né a Globo trabalha da seguinte forma todas as áreas são independentes todas as áreas são independentes a Globo não vem de jornalismo não vem não adianta bater lá falar assim ah eu vou estou inaugurando a minha mega loja mas eu queria uma que o jornalismo fosse lá fazer uma não existe isso na Globo o que acontece é eu faço um projeto Copa Futsal certo nesse projeto eu coloco vinheta de bloco o que que é vinheta de bloco eu eu insiro um conteúdo para o jornalismo me atender não é uma venda de matéria o jornalismo ele vai me atender da seguinte forma ah o Futsal está evoluindo entendeu na região ele faz uma matéria eu entro com essa vinheta de bloco então assim a gente não vem jornalismo mas hoje a gente tem uma linha muito positiva porque houve mudanças na direção de jornalismo e hoje a gente tem uma aproximação maior a gente consegue trabalhar com projetos direcionados maior esse projeto todo que a gente ganhou muito jornalismo fez muita coisa a gente tem um projeto lá dentro do jornalismo que é o trânsito legal que é um projeto todo que surgiu dentro do jornalismo e que a gente comercializa dentro das normas da Globo sem envolver o jornalismo mas tendo esse conteúdo né e a gente vai produzindo conteúdo então assim hoje a Globo ela quer independência sempre sabe para que serve a independência e o jornalismo a Petrobras é nosso maior cliente ok só que se a Petrobras poluir a Bahia da Guanabara o jornalismo tem que falar independente se ele é nosso maior cliente ou não e isso explica a independência que a gente busca e porque a gente não vende jornalismo tá gente obrigado já tomei tempo de vocês sem problema sem problema há quanto tempo você trabalha na antiga né TV Panorama não na verdade eu tenho 15 anos de afiliado eu fui 12 anos executivo de contas na filhada do Rio de Janeiro que é Rio Sul na região de Volta Redonda Resende aí trabalhei lá como executivo de contas que me deu muito esse conhecimento do dia a dia né porque você como executivo de contas quem vai trabalhar com mídia e atendimento em agência o próprio mesmo pessoa que vai trabalhar em produção de jornalismo ela precisa disso você fala com o dono do bar e fala com o prefeito né e esse conhecimento do dia a dia é o que faz o diferencial e aí o que aconteceu a TV Integração havia comprado 50% do Omar aqui da participação do Omar na Panorama e eu fui convidado pra vir pra cá pra coordenar essa possível compra dos outros 50% então a gente conseguiu né foi muito legal o trabalho a gente conseguiu comprar agora em dezembro os outros 50% só que era assim qual era o grande dilema a gente tinha 50% da TV Panorama a gente fez uma reformulação na imagem da TV Panorama a gente não podia fazer a TV Panorama ser linda maravilhosa porque o Omar que vendeu o primeiro 50% dele por X ia pedir 2X certo então a gente tinha essa linha de coisa então a gente tinha fortalecia a Panorama mudava toda a estrutura preparava a Panorama pra venda mas não podia também tornar a Panorama uma emissora linda porque senão nunca o Omar ia querer largar o seguinte o Omar saiu da sociedade ganhando 3 vezes mais na metade que ele vendeu agora por último do que na primeira vez certo e ele só saiu porque o Omar ele tem investimentos hoje na Itália e ele está montando uma empresa uma TV de canal fechado na Itália e ele precisava capitalizar e foi um momento que a gente conseguiu essa negociação então é basicamente isso né tá Música Música Legenda Adriana Zanotto